Boa noite pra você e pra toda essa galera acompanhando o PUC TV Esportes. Vamos falar do Atlético, que entra em campo amanhã às 7h15 da noite. E a chance, mais uma chance, né, de entrar no G4. O Atlético concluiu a preparação, lembrando que é uma entrada que pode ser momentânea, né, porque o Atlético está na sexta posição e a rodada vai continuar na noite de sexta e também no sábado. Os últimos ajustes de Wagner Lopes. Você acompanha agora na matéria. Mais três rodadas e a Série B dá um tempo para a Copa América. O goleiro Koslinski faz um alerta. A partir da segunda parte do campeonato, depois da Copa América, acho que o equilíbrio vai ser ainda maior, as equipes vão estar mais bem condicionadas e melhor estaticamente. E a gente tem que usar essa parada da melhor forma possível, trabalhar bastante, para que a gente possa voltar forte e conseguir ter uma sequência boa para buscar o G4 e não sair mais de lá. Claro que a melhora também é aguardada no Atlético. Mas, por enquanto, o Figueirense nesta sexta-feira é a prioridade. E Koslinski, que antes do Dragão estava no Havaí, sabe muito bem como é jogar no estádio Orlando Scarpelli. Se eu não me engano, eu joguei no Scarpelli, joguei três clássicos e empatei os três jogando. Mas tive mais clássicos também, que eu estava no banco e que a gente venceu. Geralmente os clássicos lá em Florianópolis, o Havaí ganha no Scarpelli e o Figueirense ganha na ressacada. É uma disputa bem boa, bem equilibrada. Mas espero um jogo muito difícil. Sei que o Figueirense atuando em casa é uma equipe muito forte, também é uma postulante ao acesso. É um campo difícil de se jogar, com muito vento. Esperamos uma temperatura bem diferente do que a gente está acostumado aqui. Está fazendo bastante frio lá. Então a gente tem que se adaptar a tudo isso e buscar fazer um grande jogo e conseguir a vitória. Depois do Figueira, o Atlético tem o Guarani em casa e o Cuiabá fora. Três jogos até a parada para a Copa América. E uma conta bem simples. A gente espera conseguir os nove, né? A gente entra todo jogo para vencer. Sabemos que não é fácil. Os adversários também são bem qualificados. Mas vamos pensar jogo a jogo. Primeiro esse de sexta contra o Figueirense, que é muito difícil jogar no Orlando Scarpelli. Eu já pude jogar várias vezes lá. Sei da dificuldade que é jogar lá. É muito difícil. E o Koslinski... Estou até aqui resenhando com o Adson Batista no WhatsApp. O Koslinski sofreu domingo aqui no Ascioli porque o Bambu perdeu o sorteio da moedinha. E ele ficou no sol o tempo inteiro. Inclusive os escanteios do Vitória no segundo tempo, ele precisou colocar a mão em cima dos olhos aqui para proteger. Vai sofrer amanhã em Florianópolis. Tempo chuvoso. O Atlético acabou não treinando hoje à tarde na capital catarinense por causa da chuva. E quem também não treinou foi o Figueirense. Tinha um treino programado para hoje pela manhã no Orlando Scarpelli. E isso não aconteceu. O técnico Emerson Maria falou sobre esse assunto. Acompanhe. A semana foi importante. Foi positiva. Deu para trabalhar alguns aspectos que a equipe vem pecando. Principalmente no último jogo contra o Agatino. Vemos alguns jogadores. Ganhamos outras opções de atletas que chegaram. Atletas que estavam no departamento de meta também. E felizmente hoje está chovendo. Mas tivemos vários dias de preparação. E a equipe está no estágio que eu considero legal para amanhã fazer um grande jogo contra o Atlético. Conseguir a vitória. E retomar o nosso caminho na competição. Que é buscar primeiramente desconsolidar aquele grupo intermediário. E depois buscar uma das quatro vagas dentro de recortes. Qual que é a postura que você acha que o Figueirense tem amanhã nesse jogo em casa. Contra o Atlético de Valência. Você já é um trabalhador legal e sabe muito bem que sempre vem bem armado. Sempre é um time que dá muito trabalho. O Atlético tem o melhor ataque da competição. Jogadores muito rápidos do meio campo à frente. Ano passado ele também já teve o melhor ataque da competição. O Wagner é um grande treinador. Tem lá o Adson que administra quando é muito tempo. Monta equipes muito competitivas. Então a dificuldade vai ser grande. Emerson Maria na corda bamba. Figueirense é o 16º coladinho na zona de rebaixamento. Ele até lembrou o equilíbrio, né? Porque amanhã se o Figueirense ganhar, pula para quinto. Momentaneamente, claro. Depois a rodada vai seguir. Mas há uma pressão muito grande em cima do treinador. Figueirense fez só três gols nas cinco partidas realizadas. Então o adversário do Atlético está em crise. Emerson Maria sem o Boné. Deu para perceber aí na coletiva o Wendel Pasqueto. Até porque o Boné está aqui no Tigrão, né Humberto? Está aqui no Vila. Facundo Boné. Não foi para a Copa América. Nem ele, nem o Gaston, nem o Jarro e nem o Bárcia. Nem o Bárcia. O Bárcia ficou fora da barca. Tchau. Um abraço, Humberto. Valeu. Até amanhã. Até amanhã. Aí o Emerson Maria, torcedor do Vila aqui, alguns têm saudade dele. Aliás, muitos têm. O Jean aqui fala toda hora. Mas é indiscutível o trabalho que ele fez no Vila. Por dois anos ele levou o Vila muito perto. Chegar uma série B, chegar uma série A. Fez um trabalho muito bom e talvez tenha faltado o essencial, dinheiro talvez, numa reta de chegada, não para incentivar o jogador, para contratar algumas peças que fizeram muita falta ao time do Vila, principalmente a parte ofensiva. Porque na parte defensiva ele mostrou que ele tem um conhecimento muito grande na hora de armar uma equipe. Vamos recapitular o Atlético fora. Vamos. Ele ganha do São Bento e perdeu para o Bragantino. E toma uma lavada do Bragantino. Levou de 3, o São Bento levou de 3. Ganhou 3x1, perdeu 3x0. Ele é irregular fora de casa. Tem dois empates dentro de casa e uma vitória. 3x1 contra o Criciúma. Empatou com o Curitiba 1x1 e empatou com a vitória 1x1. Tomou gols em todos os jogos o Atlético. Pois é, esse é o pepino, né? Pois é. Então, é um esquema... Hoje o Atlético está o quê? Com 8x7. 8 gols marcados, 7 sofridos. Porque no ano passado, o Zé Roberto é bom de memória aqui, o Atlético tinha que marcar para ganhar um jogo 3 gols. Na maioria das vezes ele tinha que marcar 3 gols. Porque 2 levava. Porque 2 gols ele ia levar. Esse ano ele está tendo que marcar 2. Melhorou, né? Melhorou um pouquinho. Mesmo assim é um parto. É difícil. Caiu no ataque e piorou e continuou a defesa, né? Pois é. Mas nós estamos tendo um congresso de ginecologia e obstetrícia aqui em Goiânia. E temos dois médicos amigos agora assistindo a gente. São médicos e escritores, doutores Neumar e Ebert Vencio. Grande abraço aos dois que estão nos acompanhando aqui, como fazem todos os dias. Doutor Neumar, doutor Ebert. Grande abraço. Obrigado pelo carinho da audiência. Um abraço para eles. Pasqueta, deixa eu aproveitar e pegar uma carona com o Evandro aqui e mandar uns abraços importantes aqui também. Hoje de manhã eu estive com o Guilherme Lobianco, nosso companheiro. Um grande abraço para ele aí da publicidade, visitando o Wesley lá na Center Casa. O Wesley nos recebeu muito bem, conversamos lá bastante. Torce pelo Goiás, mas diz que anda só acompanhando. Diz que a ovelha negra da rua é só ele que torce para o Goiás. O resto tudo torce para o Vila Nova. E também um abraço para o Silvio Pipa. Silvio Pipa é vereador lá em Goiânira, torce pelo Goiás também. Apareceu lá no Serra Dourada outro dia visitando lá e nos assiste todos os dias. Um abraço a eles. Zé Roberto, o que o Atlético arruma amanhã lá em Florianópolis? Empata o jogo, né? Seguindo a tradição aí de... Mas a tradição é do Emerson, não é do Atlético. Pois é, mas o adversário dele é o Emerson Maria, que já tem três empates em cinco jogos. Esse ano o Figueirense, ele jogou 26 vezes, empatou o 11, ganhou 10 e perdeu 5. Está mais equilibrado. Está mais equilibrado. Mas o Atlético chega forte com desfalques? É, expectativa para a possibilidade de chuva. A gente teve na terça-feira um jogo com muita chuva lá em Ponta Grossa. Hoje choveu a ponto de cancelar os treinamentos dos dois times. Então se amanhã repetir essa onda, aí vira outro esporte, né Pasqueta? Aí é... Polo aquático. É outra coisa.